Amores, olha só gente, estamos aqui na loja Carla Star, aqui é Shopping Azulão, primeiro andar. Eu já vim conferir todas as novidades aqui da loja Carla Star, pra vocês que me seguem aí do canal, que já conhecem a loja, já sabem que a loja é fabricante, e vocês que estão chegando agora, vai conhecer a loja fabricante Carla Star, que trabalha com jeans, pra revenda, saias, calças, shortinhos, com os preços bem baratinhos pra vocês. Já vim conferir tudo, já vou passar as informações aqui da loja, como chegar aqui na loja, então já vão deixando aí um like gente, vão deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo, porque vai ajudar a muitas pessoas, me fale de qual cidade você está, pra mim saber até onde esse vídeo alcança. Agora vamos conferir? Estamos no Shopping Azulão, no primeiro andar, aqui olha, em frente a pracinha de alimentação, aqui do ladinho temos a lanchonete, você vai passar pelo primeiro corredor, tá, aqui é o ladinho das biju, o segundo e o terceiro corredor, vamos fazer essa entrada aqui, pra chegarmos lá na loja Carla Star. O percurso é curto, corredor C1, box 667. É só, logo de início aqui, olha, já estamos chegando na loja Carla Star, olha só, saias, calças aqui, olha, do ladinho, mas olha só, quanta variedade que temos aqui na loja Carla Star. Chegou novidade, chegou aqui o short pro size, que é sucesso de vendas, olha só gente, a variedade aqui, olha, de calças, olha o paredão de calças aqui pra vocês. Então vou dar uma passadinha rapidinha, mas a gente já vai se inteirar de tudo, como eu falei pra vocês, a loja Carla Star, aquela loja fabricante, que trabalha aí com jeans de qualidade, jeans premium, e o Melhor Amores com os precinhos bem baratinho pra vocês, olha só que lindas. Ó, a variedade de shortinhos a R$17,00. E temos também, olha, o short pro size, que acabou de chegar, como eu falei pra vocês, sainhas, moda evangélica, aquelas sainhas comportadas, com os precinhos baratinhos também, pra vocês que revendem, revendedores. Aqui o cartãozinho da loja tem WhatsApp, tem Instagram, vou deixar todas as informações aí na telinha, também o link do WhatsApp, abaixo do vídeo, na descrição. Oi Henrique, tudo bem? Tudo. Short plus? Short plus até os R$56,00. Olha. R$46,00 aos R$56,00. E o melhor, olha o precinho, Lourdes. Gente do céu, olha só que maravilha isso daqui, olha. Esse é um short plus mais curtinho, né Henrique? Exatamente. Olha só. Jovem, né? Com certeza. Com esse precinho de R$22,99. Na lavagem clara. Na lavagem mais clarinha, barrinha aqui, olha, dobradinha. Nessa, na verdade, é mais escura. Essa aqui é a clarinha, olha que bacana, gente. A R$22,99, os tamanhos mesmo, Henrique? Do R$46,00 aos R$56,00, Júlio. Do R$46,00 aos R$56,00, amores. Olha, para vocês revenderem aí com esse precinho, dá para colocar uma margem bacana aí, olha. Dá para fazer boas vendas para final de ano. Olha só. Mais opções aqui. Aquele short plus size meia coxa, né Henrique? Exatamente. Esse já é um pedal. Esse é um pedal? É um intermediário, exatamente. Intermediário. Nem meia coxa, nem o ciclista. Olha só, gente. E o precinho, bacana também. A numeração é a mesma. Não, a numeração desse daí já é do R$44,00 aos R$52,00. Olha só, gente. A numeração desse é do R$44,00 aos R$52,00. E vamos ter aqui, olha, a lavagem mais clara. A R$24,99. É a grade com cinco? Cinco peças. Olha só, que bacana, gente. Todos os modelinhos, os shorts, a grade com cinco, tá, amores? Aí na grade vem a lavagem mais clara e a lavagem mais escura. Fora aqui eu tenho outros modelos. Olha, tem outros modelos, tá, amores? Olha só, que bacana. Esse tá bem bonito. Olha aqui, olha. O distróide aqui na coxa. Como eu falo sempre para vocês, aquele jeans com elastano, com bastante elasticidade. Olha só, que lindos modelos. Olha só, gente, o short ciclista plus size para vocês também, olha. A R$24,99. A numeração do R$44,00 aos R$52,00. Esse plus size ciclista na grade com seis peças. Agora temos aqui, gente. Olha isso aqui, que maravilha, gente. Esse aqui é aquele ciclista na lavagem clarinha, né? Que lindo esse tá. Tá bem bonito, olha. R$21,99. Do R$36,00 ao R$46,00. Esse modelo aqui tá bacana, hein, gente? Olha só a lavagem mais escura. Que bonito. Todos os jeans da Carla Stadins com elastano. E é jeans premium, hein, amores? A R$17,00, tão lindos. Temos mais opções aqui, olha. A R$17,00. Aqui na lateral, olha, com distróide. Modelo com a lavagem mais escura. Outros com a lavagem mais clarinha. Os tamanhos do R$36,00 ao R$46,00. E pra sair nesse precinho aqui, olha. Na grade com cinco peças, tá? Aí vem lavagem mais clarinha, lavagem mais escura. Vem várias opções. Temos também aqui, aquele short jeans puro, tá? 100% jeans. Esse aqui, ele tá bem no distróide, bem desfiadinho. E ele é forradinho por dentro, tá? Tenho mostrado aí em outros vídeos pra vocês. Que ele é forradinho por dentro. E olha que bacana, gente. O precinho a R$20,99. Tá muito legal. Temos aqui também a lavagem mais escura. Olha que fofos. Os tamanhos do R$36,00 ao R$46,00. Pessoal, gente. Temos também sainha. Olha que sainha fofa, gente. A R$17,00. Esse precinho também é na grade. Com cinco peças. E as sainhas comportadas. Moda evangélica. Sucesso de vendas, né, Henrique? Exatamente, Lodi. Inclusive, eu queria até que você tivesse um pouco de paciência. Que você fizesse o seu pedido pelo WhatsApp. Porque a saia tá chegando e tá acabando, Lodi. A nossa saia, ela vai na grade. Vão seis peças. Vai do R$36,00 até o R$46,00. Olha. Vamos conferir, gente. Olha os modelinhos. Que lindas. Aquelas sainhas comportadas. Moda evangélica, olha. Comprimento até o joelho. Aquele jeans grosso. Aquele jeans premium. Tá? Modelagem que veste bem no corpo. Olha só. Botãozinho forrado. E com um precinho de R$20,99. Aqui na loja Carla Star, né, gente? Olha que bacana. Por isso que toda semana eu venho aqui conferir pra vocês. Porque chega modelos novos. Preços maravilhosos. E é o que eu estou sempre em busca pra vocês. É preço bom e qualidade. Porque tem que trabalhar junto, né? Preço bom, qualidade. Loja de confiança. Que envia tudo certinho pra vocês. Olha só. Mais opções de modelos aqui. Olha que lindinha é essa, gente. Os botões. Ela tem esse recorte aqui, olha. Tem um detalhe aqui. Uma fendinha com esse recorte. Tá bem bacana. Temos aqui a lavagem mais escura também. Amores, qualquer modelinho desses. A R$20,99. Na grade com cinco peças também. Temos aqui, olha. A lavagem mais escura. Aquele jeans preto. Aquele jeans mais escuro. Então, várias opções de modelos pra vocês. Amores, a loja Carla está aqui. Arrasa. É sucesso de vendas. Porque eles são fabricantes. Trabalha aqui com a qualidade maravilhosa. Agora, vamos falar um pouquinho das calças, né, Henrique? Exatamente. O importante frisar que essas calças são minha prêmio, gente. Não é por causa do preço que ela não tem qualidade. Muito pelo contrário. Todo mundo que compra nossas calças gosta. Compra de novo. E a gente está enviando pra todo o Brasil. Lembrando que a gente só tem esse preço. Porque a gente é fabricante. Aqui, Mourdes. Todas as nossas calças vai com a tag. Carly Star. Juntamente com a etiqueta. Carly Star. Legal, gente. E a qualidade, como eu falo sempre pra vocês. Aquele jeans com bastante elastano. Com bastante elasticidade. Jeans premium aí pra vocês, hein. Essa opção aqui, amores, na lavagem mais clarinha, com costura. Tá bem bonita. Amores, os tamanhos são bacanas, hein, pra vocês. Olha, do 36 ao 44. Com várias opções de modelos. Olha, essa daqui já tem um leve distróide aqui na coxa. Aquele jeans escuro. Temos mais opções aqui. Aquela calça capri. Olha só que bonita, gente. Com a barrinha dobradinha, com os botões e a cintura alta. Amores, todos os modelinhos aqui da Carla Star. Das calças. A R$ 27,99. Sucesso de vendas aqui, olha. Que linda, gente, essa daqui. Mais opções aqui de modelos. Aqueles modelos diferenciados. Com lavagem mais escura. Que tem um detalhe mais claro na coxa. Gente, as calças são muito bonitas. Vocês podem estar conferindo as peças no Instagram. Ou vindo aqui na loja conferir. A qualidade é muito boa. Maravilhosa. Mas vocês que não podem vir. A loja Carla Star faz envio pra vocês pra todo o Brasil, tá? Envia pra todo o Brasil. A partir de 10 peças. Essa daqui, olha. É aquela calça capri. Com a lavagem clarinha. Com distróide também no joelho. Tá muito bonita, gente. Todas as peças aqui da loja Carla Star. Estão todas muito lindas. Cada uma mais linda do que a outra. Olha só. Que bonita. Essa aqui já é uma mais tradicional, né? A lavagem bem escura. Bem tradicional. E a preta, gente. Olha só. Seus clientes pés de calça preta aí. Olha. Com precinho bacana. Olha só. Mais opções aqui. Essa aqui já tem os botões dourados. Tem detalhe aqui, olha. Na costura. Como eu falo pra vocês. Aquele jeans com bastante elasticidade. Jeans premium. Aquele trabalha com a qualidade muito boa. E preço bom também. Pra vocês aí. Revendedores. Logistas. Empreendedores. Olha só. Que linda, gente. Muito bonita também. Olha. Essa outra opção aqui também. Tá muito bonita. Essa já tem o detalhe. De costura. A lavagem. Tá bem bonita. Depois eu vou mostrar pra vocês por trás. Pra vocês verem por trás. Que é aquele modelo legal. Que levanta bumbum. Aquele modelo arredondado. Olha só. A Capri mais clarinha aqui. Que bonita. Com os botõezinhos. Olha. Com os botõezinhos prata. Fofo. Tem esse segundo bolsinho aqui. Olha que bacana. Tá. Todos os modelos muito bonitos. Olha. A opção mais escura aqui. Olha. A da calça Capri. E o melhor, né, gente. A R$27,99. Essas calças aqui. Olha. De qualidade. E olha essa aqui. Que linda, gente. Olha a lavagem dessa calça. Que maravilhosa é essa. Olha. É uma calça Capri. Dobradinha aqui na perna. Olha. Tá. O acabamento perfeito. Muito bonita. Com esse precinho, gente. Olha. Dá pra colocar uma margem muito bacana aí. Pra vocês que revendem. Vende. E são dez peças variadas, tá, amores? Dez peças. Você pode variar os tamanhos e pode variar os modelos das calças. Agora, as sainhas e os shortinhos. É cinco peças na grade. Olha só. Que bacana essa daqui. Bem bonita também. Mais opções aqui. Aquele modelo Capri. E agora, né? Entrando o verão agora. Calça Capri. Vai vender muito. Olha só. Como eu falei pra vocês. Todos os modelos da calça da Carla Star. Tem esse modelo aqui, olha. Arredondado aqui. Com bolsinho. Tem essa etiqueta. Todos os modelos. Olha. Arredondado. Que é aquele modelo. Levanta bumbum. Que faz toda a diferença. Agora, vamos falar dos cintos. Que é sucesso de vendas também, né, Henrique? Exatamente, Lourdes. Olha. Ele já pegou uns aqui, olha. Que bonito. Olha as fivelas, gente. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha esse aqui. Muito bonito. Uma fivelinha de coração. Essa aqui está muito bonita. Nesse marrom. Olha só, gente. E o preço que é melhor de tudo, né, Henrique? Lourdes, ninguém tem esse preço no Brás. R$ 100,50. Olha só, gente. E olha a variedade que a gente tem. Olha só. R$ 6,50 o precinho aqui dos cintos. Olha. A variedade aqui está muito bacana. E são dez peças. Dez peças podendo variar. Podendo variar. E também a pessoa que vem comprar os shortinhos, olha. Já pode levar junto com os cintinhos, tá? Já montar o look. Olha. Já vai levar o look montado. Amores, dando uma repassadinha aqui para vocês. Aqui é primeiro andar do shopping azulão. É corredor C1, box 667. E a Carla Star envia para todo o Brasil a partir de dez peças. Galera, a Carla Star está aqui agora começando a fabricação de mais um lote de short. Estou aqui na loja de tecido. É aqui que tudo começa. Rolos e mais rolos de tecido. Olha hoje. Estou na lavanderia aqui. Passando ferro. Olha a produção, como é rápido. Olá, galera. Estamos aqui na fase final das peças. Embalando. Fazendo em grades de seis. Para poder ensacar. E mandar. Pagamentos via PIX, transferência bancária, vários tipos de pagamentos aí para vocês. Amores, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevendo aí no canal, deixando uma curtida, ficando para aqui hoje. Beijo, beijo.